É preocupante, né, é preocupante, viado, tipo, não tô criticando a galera, mas é preocupante Hoje, tipo assim, a galera curtir pra outro lugar, tá ligado? É muito preocupante, viado, é muito preocupante, cara, é muito preocupante A gente tá no servidor, querendo que é o Cidade Alta, e a galera, tipo assim, mano, comemorando de sair do servidor O que vocês pensam sobre isso? O que vocês pensam sobre isso?